Olá olá Maldinha sejam todos bem-vindos para um novo episódio do Dragon Ball Kakarot meu nome é Luís e hoje vamos continuar com a nossa história mas antes disso não se esqueçam se és novo daqui se és novo aqui não se esqueça de subscrever no canal e se estás a gostar da série não esqueça de deixar um like no vídeo se eu virar azul é porque és grande fã do Dragon Ball enfim vamos continuar com a nossa história caso não tenham visto o último episódio nós fizemos algumas missões secundárias ontem e nós tínhamos ficado com uma missa terminei com uma missão eu não estava a dizer na última fizemos algumas missões eu agora já terminei a missão de estar o caso não viram o episódio de ontem terminamos em o vídeo em ajudar o Arishama acho que é esse o nome dele é o espadinho gordinho mas é por fim até rimou e essa missão já está feita portanto agora vamos continuar com a nossa história porque temos que nos preparar e treinar a fazer daqui a três anos vai vamos ter visitas daqui no nosso planeta por isso se estás a gostar do sério mais uma vez não te esqueças de deixar um like se ele vieres o é porque é que é esse que não te fala eu não sei o que é que tu para aqui dizer enfim só subscreve-se para me calar e vamos continuar agora tem que ter que o piccolo e e com a que temos que treinar né e tanto vamos lá E aí e sigo a minha página do Twitter então posto bastante o peito lá e todas as informações tudo que eu tenho faço para aqui para o YouTube e para o Twitch é por lá que eu comunico se quiserem seguir se quiserem saber mais sobre daquilo que eu faço sigam a minha página do Twitter Ok e dos meus planos que eu tô a ter é que que eu quero trazer ao canal tá 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 lá tudo no Twitter portanto sigam a minha página do Twitter Ok malto e agora onde é que eles andam para aquele lado deixe-me só apanhar aqui algumas coisinhas porque é sério e já foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora é isso e aí E aí e pronto vai para não Lá ajudar ninguém E aí e aí 6 mil. Ah, e agora também tenho que treinar os... É verdade. Vão cá! Obrigado! Apanhar as órbitas, eee, porque eu vou precisar delas. Vou precisar de bastantes. Eee, eu não preciso vocês agora. Vou precisar de órbitas. Ok, deixa-me aí só ver o que é que temos para aqui. Parece que temos aqui alguma coisa aqui para apanhar, né? Pelo menos é o que diz no mapa. Já está ali. Sabia. E agora vamos ter com o Pícaro. E com o Goan. Tô. E aí? E aí? E aí? E aí? Para quem não sabe, estas torres é do... Red... Esquece-me do Red 1. Onde é aquela equipa RR? Eu esqueço-me sempre os nomes. É o que dá a ter memória pequena. Eu acho que eles estão aqui. Eu acho que eles estão aqui. tá aqui um a dar vida, quem é? não vai dar mais vida a ninguém tchau 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 agora tchau 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 a mamães aqui o o o o o o tem que vender, temer não é isso não se já tem dinheiro já tem que comprar mais e está, agora onde é que está a bola de cristal? a bola de cristal está por aqui está aqui mais uma só nos faltam duas e agora vou treinar deixa eu ver só aqui uma coisa ok está bem está bem Estas carnes aqui douradas são muito mais, são muito mais, são muito melhores, até agora posso, ah não, não posso. E aí quanto até os Goku's? E já foi, nem vou precisar confirmar, mas estou. Wow, isso está aí. Done. E está. O que eu fiz? Ah ok, eu abri o livro, não era para ver o GIF. Quero ver o que é que falta, nada. Ok, vamos ir. O que é que está? O que é que está? Não? Não. Tá. Ok, agora vamos ter com o... Come out. Vamos treinar. Treinar. Ok, vamos lá. No, não. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos começar com a treinar. OK. Vamos. Vamos. Vamos mostrar... Não dá pra lá. Vamos Gohan! Caralho! O Gohan e o Piccolo são muito bons! Vai e o Sonido! Como você faz? Não talvez fosse. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Mas você não vai ter que ir embora. Ah! Ah! Ha-ha! Ah! 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 Ainda não há nada, não há nada, não há nada. Acho que vou ter que aumentar um bocadinho. Vamos para cima de lá. Vamos para cá. Vamos lá. Isso mesmo. Tum piccolo E isso é outro Qual curta forte? Ficou mesmo É mesmo Ficou mesmo Ficou mesmo lá isso era, era um bebê chorão pode mesmo vai ficar mais forte e caso não tenham visto num filme Dragon Ball aconselho verem é muito bom estes dois juntos é mais baseado deles dois da história e da Pan e aí Sim! Mas assim, ele está fazendo o que vocês estão fazendo? Os homens de vegeta, eles estavam sendo um homem de uma vez. O que? Os homens de vegeta estão bem. Não, não. O que é isso? 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 Já está ansioso por treinar, em condições cada vez mais adversas, começou a fazer arranjos especiais. O que você fez, o que você fez? Isso não é ruim, não é bom. Não é bom, não é? Ah lá. Sim, é verdade. Cristal gravitacional, chumbo dimensional e a grião de ferro. Quanto vai ser para ti, né? Ah, pois vais. Depois a partir do Saiyajin vais ter as tuas próprias transformações. Assim como o Goku. Quer dizer, tirando um... não, tirando dois. Que é o Super Saiyan Godou e Super Saiyan Godou. Depois ele tem o Ultra Blue e o Goku tem o Blue Kaioken. Enquanto depois o Vegeta tem o Ultra E. E o Goku tem o Ultra Instinto. Eu gosto mais do Vegeta. Ultra Eagle. Eu gostava de ver uma DLC do Dragon Ball Super. Aqui neste Dragon Ball Kakaroto. Ficava muito bem. Não acham? Deixem nos comentários ver o que vocês acham. Pensam mesmo que eu. Calhar iria bem um... Uma DLC nova. Ora bem. Ela bem. Ela bem. Ela bem. Não é apenas um super saiyajin, Kakaroto. Eu sou o seu próprio super saiyajin. Hum, isso é isso. Oh, vou pegar o patronageiro. Já estou aqui, não é? O que é? O que é? Vou apanhar aqui. Hum, isso não é ruim. Deixa-me comer aqui alguma coisa primeiro. É, vou comer este. É, vou comer. Agora vamos treinar. O que é? O que é? O que é? Não vai ser fazer isso. Não vai ser fazer isso. O que é? 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 Agora vai ser o Cadets. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que já fazê-lo, é isso aí? Ah Tchau! 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 Nossa dieta tá ficando com a vez mais forte Não, ainda não existe Isso é verdade Eita Não vai ficar forte em Shihan Acho que finalmente entendeu e fui embora Não vou ficar forte em mim A luz está voltando... Niam! Ooooo... A energia está se torcendo... Hahahaha... E tá... Tem estas órbitas... Nós precisamos de bastante órbitas, como eu tinha dito, para melhorar os nossos personagens. O próximo é para ali, vamos ver. Ah, bosta! Queria fazer táctil, né? Ok, pode estar por aqui, tá bem. Ok, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Estás fodido, é um gajo morto. Subam, subam, que eu não quero destruir isso. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Tchau. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? É por acaso era esse mesmo entusiasmo que nós tínhamos sempre, se ele consegue eu não consegui. Não, nós é que somos malucos e temos que passar a todo o custo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Nunca desistimos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiz um jogador para você. Você pode ganhar? Fiquei, mulher! Quem é que eu sou? O que é isso? Ah, não está bom. Ela é assim mas ele respeita-me muito a bum. é que estão juntos sabe, ele tem um feito assim complicado de lidar nem toda a gente consegue aguentar os feitos de merda das pessoas só aqueles que que pronto vem o lado bom das pessoas conseguem entrar mas nem toda a gente é assim é ficha, eu gosto é ficha, eu gosto é ficha, eu gosto é ficha, eu gosto vai lá, acertaste o último Ainda sofre, até muito apertado. Ainda sofre, até muito forte. 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 Ainda sofre. Ainda sofre. Ainda sofre, até muito forte. Ainda sofre. E aí? Ainda sofre. 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 GOKU e PIKKOLO para tirar o alcanço do carro para chegar em Sibu Sibu para chegar em Sibu Sibu Então, vamos começar a ensinar! ... 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 vamos vamos ... Não é? Não é? Oh! nós vamos ganhar oh dá para jogar assim em topo, assim está mais fixe, vamos oh meu Deus eu estou muito forte, não é? 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 o que? desculpa! 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 ah, segurança, está bem vamos! vamos! não é que o piccolo anda? vamos! 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 vou aler! vou aler! aqui está tudo, não vai! ah! isso é fixe! ah! digam lá que eu conduzo bem, ou não? eu não! ah! para chegar a ser como que conduzo bem, não te esqueço de deixar um like aí no vídeo, ok? Big Light Big Light Aaaaaaah É realmente o ZEOU Tch-tch-tch Antigamente Pusem Enemies Vamos! Uma corrida. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Está fixe. A5000 você sabe, lá você está? Não, não. Bem, está bem. Ele tem todos. Fui. Fui. E. Fui. Fui. Pré. Não tirou a carta, não tirou a carta, fez destruições como o caralho. Não tirou a carta. Não tirou a carta, 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 não tirou a carta. Não tirou a carta. Não tirou a carta. Não tirou a carta, não tirou a carta. Não tirou a carta, não tirou a carta. Não tirou a carta. Não tirou a carta. Não tirou a carta. Não tirou a carta, não tirou a carta. 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 E aí 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 Então o que é que está Aqui que você está Não E aí Goku Vim aqui treinar com você, só queria pegar uns peixes Também tudo bem Eu não sou nenhum covarde E poderia ajudar você a treinar se queres E aí Que tal você e eu vermos quem pega os mais peixes? Legal! Pode ser! Parece definitivo, vamos cometer então! Vamos pegar eles aqui! Ok, vamos lá! E malta, não se esqueçam se vocês também deixaram nos comentários. Vocês querem ver... Espera aí, agora não posso nem. Vocês querem ver as DLC através da Nintendo ou se preferem estar vendo um Xbox? A probabilidade é diferente. Como é? Ou bosta, sei demais. Como é que você pode ver? Um, que não é? Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! Os dois! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas às vezes tem umas quedinhas de prêmios, não entendo, não sei porquê. Não vale a pena, só tenho mais um. Falta um. Falta um. Não vale a pena. Não vale a pena. o que nós precisamos ao ver se a melhor aquilo que nós não precisamos é que eu um pouco mais vai mais vem é bom é você não quer dizer mais e já tá e não e oi 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 ainda não é, acho que nós precisamos de ver e para lá só precisamos mais um e só mais um acho que vou ter que usar isco, senão nunca mais cheio daqui a punha será como os games? não Tem que ter sido o outro também, não é? Queria que temos de prever aqui meia hora, só para apanhar a merda de um peixe É a merda de peixe, uma vez por todas O que eu não quero é o que é o problema Oi Pô, até a minha punha do peixe não vai, meu Tchau Tem que ter deciso Tchau Aleluia Porra Tava dificil Pronto, feito Finalmente Não tem Mas apanharmos Nada, não porque Não tanto Eita Ah Essas ouvidos trancos que recebem fazem treinamento especial para a aparição dos androids daqui a três anos Tchau Tchau Agora depois Agora tem que vir aqui. O que você tem que fazer? Bom, vamos embora. Oi. Olá. 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 O que você fez? Não é isso! É o que você fez, não é? Ah, você fez isso? Se você fez, você vai ver, não é? Não é isso aí, não é? Se eu achar que eu encontrei a casa, eu não sei. Eu não sei se queira. Eu não sei se queira em um mundo todo, mas eu não sei se queira. E agora eu não sei se queira em queira. Eu não sei como falar isso, mas eu não sei. É bem, então eu vou procurar, certo? Eu vou procurar, então eu vou procurar. Hummm... Hum? Você vai procurar, então eu vou procurar. Ah, eu vou procurar. Eu esqueci de me esquecer. Hummm... Tenshinhan... 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 O que é isso? É? 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 O que é isso? É? Tem que ir lá? Ahn, volá, ahn, volá e o o night night nightmares os jogos de Nightmares estão em desconto-se no nintendo por isso para quem tem nintendo se quiser pegar também desconto-se malta é uma boa altura para pegar ok tentei 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 ok tentei 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 não tem cara nada sasar do kato 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 oi O? Já está no stream! O que é isso? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Vamos irritar caralho Foda Aparece, mas é tudo aponta Vamos ter nozinho do tamanho Aparece, filho da puta Como é que pensas que vais? Vamos brincar, filho da puta Aparece Não tem noz Invenção com todos é muito é noz Vamos brincar Vamos brincar Já aparece Rapaz, vamos ter noz Deitado, pessoal Vamos acabar com isso Estava em retagem Eita Vamos lá tá agora não quer sair ok 1m se está estou lá o urninho はが取っているか no k nao se wa da máムリせいようにな beijitaくんならきっと上手くやれるよ o atalho maeda não é nada a ver o amor o amor e cita e se daí demorou o roto a corte da hora se daí ó o mito e o carro todo se chama o coelho do avô o cedo sim enquanto isso contudo mais forte do que mengo finalmente consegue começar a final Ok, como eu tinha dito há pouco, depois deixem-me aí nos comentários, onde vocês querem ver estas 3D aliados, querem continuar a ver através do Nintendo ou se preferem estar a ver através da Xbox, porque a qualidade sim é idêntica mas ao mesmo tempo diferente, enquanto aqui é um bocadinho mais focado, a qualidade na Xbox é muito melhor, portanto vou deixar a vossa escolha e depois deixem-me nos comentários, hashtag Xbox ou hashtag Nintendo Ok, e por hoje é tudo Malta, vou ficar por aqui, amanhã continuamos, a partir daqui basicamente, vamos continuar com a nossa história e vamos começar o treinamento com o Goku, o One e o Picouro, por isso, não percam o próximo episódio Malta, não se esqueçam também de subscrever no canal se és novo, deixem-me um like, se ele virar blue é porque és um grande fã do Dragon Ball, e por mim é hoje, por mim é tudo Malta, não percam o próximo episódio, porque não vos também não, bye bye!